Ele quer ser filmado também, ele te chamou você. Ele quer ser filmado, ele chamou o Elopio lá. Ele quer ser filmado, ele achou que ele não ia ser filmado. Quer? Você. Ele quer ser filmado também, ele te chamou o Elopio agora. Ele não morri, aqui o garoto tem que filmar tudo. Tem que filmar tudo, tem que filmar tudo. Não é que eu consegui tirar a leite pela primeira vez na minha vida, eu nunca tinha. A mãe já tirou o governo? A mãe já tirava. Não é que ele? Cuidado do zerrinho da coisa, que rola no pé do zerrinho. O zerrinho deu um coicinho e deu um coicinho. Olha a mãe, olha aqui. Faz exercício, a minha mãe já tira o bachete levantando. Olha lá, olha. Seu bracinho já volta, chega de trás da coluna. Agora que a lei não tira. Que a lei mais mole, tem mole. Olha lá, olha lá. Aperta mais em cima, eu acho que... Aperta mais em cima. Olha aqui! Aperta mais em cima! Olha aqui!